Fala aí pessoal, aqui é o Fawd, estamos aqui com mais um vídeo e hoje estamos aí com o nosso capítulo 3 de Baioneta 2, galera. Estamos aqui em Paradiso, The Gates of Paradise, ou seja, os portões aqui do paraíso. Galera, fiz algumas alterações novamente na roupa da Baioneta e vamos que vamos, pessoal. Em jogo a gente vê qual roupa é essa, beleza? Vamos lá. Sim, pessoal, a Baioneta está com o skin, com a roupa do Link. Essa é a Catedral das Cascadas, né? Um dispositivo capaz de construir uma ponte dos céus e acender até a metade de Fentelba. Como um... como um... ah, não entendi. Parece que algo que finalmente veio à mente, pequeno filho. Enquanto você está no ritmo de lembrança, você não teria que saber onde a entrada para o Inferno está lá, seria você? Inferno? Você deve estar em alguma coisa se você voluntariar para ir lá. Deixe-me colocar isso aqui, love. Quando chegamos na montanha, você terá a oportunidade de escolher cima ou baixo. Fimbleventer não deixa você só ficar por aí. E de que caminho você vai? Eu? E... E esse menino está com um problema, hein? O que está acontecendo, pequeno filho? Estão com medo do que vai acontecer? Então não, calma a boca, apenas me leve à montanha. Pequeninho, não se aproxima. Ih, rapaz, ó. Coisa boa é que não é. Moleque, foi puxado. Ah, pegou ele. A gente vai enfrentar ele de novo. Glamour. Criança insolente. Lopes, requer sua presença. Espero que sobreviva e viaje no meu interior. Nossa, estamos surfando aqui, pessoal. Que loucura. Esse pequeno filho me fez um negócio. Ele é meu guia e não está feito guia-lo. Eu acho que estamos indo em uma direção completamente diferente. Vamos lá. Ai, mordidão na cara. Gostei não. Gostei disso não. Gostei não. Nossa, tem que bater nesse bicho, velho. Ah, tá, finalmente. Gostei não. Ah! 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 Ah, tá, que pegou. Beleza. É isso tudo que você tem? Até mais! Acabou aqui! Estou tão perto! Excelente! Nossa, muita luz Ah! Acabou! Estou escravando! Tão perto! Ai, eu tomei aquilo, velho É isso que você tem? Ben! Bem perto! Feito! Você tem! Excelente! Ai, eu estou muito longe, velho Estou tão perto! Bingo! Acabou! Smashing! Agora sim! Tomei isso! Há! Tomei! 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 É isso que você tem? Tomei! É isso que você tem? Tomei! Tomei! Apenas! Estou tão perto! Excelente! Apenas! É tudo que você tem? Quase! Apenas! Estou tão perto! Quase! Cara, esse capítulo é muito legal! Quase! 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 Quase!